Causos e histórias do Rio Grande Vamos ver como é que as coisas mudam, né gente? Eu vi um ano todo falando que achava que o rio não ia esvaziar Ó, isso aqui é a estrada aqui do lado do Bergamo, viu gente? É onde que a gente vai desembarcar agora, tá? Agora até o rio encher novamente, entendeu? Então, o que eu falava, que acreditava que o rio não ia esvaziar esse ano Aliás, ele não esvaziou como esvaziou os outros anos, viu gente? Vou deixar bem claro isso Mas ele esvaziou que não está saindo mais nas lagoas marginais, viu gente? Ele não tem mais, ele não sai mais nada pelas lagoas marginais Não sai as embarcações No Eldorado ainda com muita dificuldade sai um barco lá O desembarque agora é na areia Bergamo, né? O desembarque municipal de Planura agora, para todos desembarcarem É na areia Bergamo A gente vai passar na lateral da areia Bergamo E vai até lá o porto de areia Onde que está sendo feito o desembarque Para se pescar no Rio Grande, na parte de baixo Lembrando que lá no Náutico Planura continua a mesma coisa, né? E aqui a gente vem trazer, né? Que vamos combinar Uma combinação bem drástica, né? De calor extremo que tivemos Tivemos bastante calor, né? Fora do normal Uso de energia excessiva no Brasil quase todo E falta de chuvas, assim Chuvas potenciais, né? Que fizeram, olha aqui, isso aí que a gente veio trazer, ó Esse conteúdo aqui é que o Rio baixou Eu pensei que a gente não ia passar por aqui este ano Olha aí as lagoas marginais como é que estão ficando Secas, secas A gente tinha uma convicção Que devido às chuvas Estava chovendo até regularmente Antes desse calorzão, né? Dessa onda de calor Pegou o pessoal até de surpresa Ficou uma embarcação lá Ó, de um lado e de outro Aterro já sequinho Já tá dando até poeira Né? E o que a gente vem a trazer é isso Que, infelizmente O Rio secou Que estamos tendo saída aqui pela areia Bérgamo, né? Ah, Pia, para secou Já tem perigo de navegação Eu já abato o motor Acredito que quase 90% que não Ó, quem descia aí Passava ali Ali que vai, pô Descia pro Rio, ó Naquele Olha os peixes Olha o tamanho dessas chilapes Que passou ali Ai, que maravilha Ó É... Então é isso aí Que a gente vem trazendo Para vocês aí, ó Vamos lá na beira do Rio Vamos mostrar Já tem gente desembarcada, né? Aqui perto do Rio Já tem um pouco Já de molhada ainda Mas pra cima Já tá bem seco E a gente vem trazer aí No Caos dos Histórias Pessoal que acompanha a gente aí Que o Rio Deu uma secada, né? Que isso aqui Tava debaixo Das águas do Rio Grande Quase um ano inteiro Ficou debaixo da água E hoje tá aí Então a lama aqui Que o pessoal desembarca, né? E esse conteúdo aí Que a gente vem trazer Para vocês A água tá correndo hoje, hein? Estão gravando É na segunda É lógico, né? Que vai ao ar Na terça Cedinho E é isso aí Que a gente vem trazer Esse conteúdo aí Para vocês Já desembarca aqui, ó Rio Grande Logo à frente Por que você tá falando Que a água tá correndo? Olha como é que As moitas Tá movimentando Pode ter uma alteração De volume, né? Acredito não Tão significativa Mas é isso aí Ó A distância aí Viu, gente? Então o Caos dos Histórias Hoje Vem trazer A baixa do Rio Grande Aqui na cidade De Planura Sabendo que todos Os reservatórios São regidos, né? Por regime de barragem Mas acredito Que Fez ele baixar Assim Foi a onda De calor recessivo Gasto de energia Geração de energia As maiores, né? Dos últimos tempos, né? Fez isso A culminar Na descida do Rio Nada preocupante, viu, gente? Ainda não tá aparecendo Pedra nenhuma Nada, não Tudo tranquilo E aí a gente Tá mostrando aí Quando o Rio Tá correndo, ó Descendo o tronco A velocidade Que tá descendo Aquelas moitas Então a água Tá bem Corrente hoje, né? Pode encher Um volumezinho Aí a mais Às vezes Eles estão soltando A água lá De Porto Colômbio Ou pode ter aberto lá De Marimbona Né? Pra água vermelha Isso aí Caos e Histórias Vem trazendo aí Um fato Noticiário, né? Deixar vocês informados Acredito também Que se começar a chover Logo, logo Ele volta o nível Pra cima Valeu, galera Deixar vocês Deixar vocês Deixar vocês Tchau, tchau.